Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um foguete. Os ingredientes que você vai precisar é um pack de pólvora, um bambu, vários corantes de todos os tipos e 32 canas. O primeiro processo é transformar a cana em papel, o que sobrou pode descartar. Aí você vai pegar metade das pólvora e vai adicionando os corantes aos poucos, mas exagera no corante, tá? Quanto mais corante, melhor. Feito isso, você clica aqui, pega o resultado, coloca de novo aqui no meio, adiciona papel em cima, pólvora embaixo e aqui está o nosso foguetinho. Mas peraí... E o bambu! E aí galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo de Faction Sombrio. E hoje é dia de soltar foguete mesmo, porque eu só tenho notícia boa. A primeira delas é sensacional. Olha o que eu tenho aqui. Uma caixa, não, não é uma caixa, é um sinalizador de verdade. É mentira! Um cara acabou de ativar VIP ali, GG pra ele. E quem ganhou essa caixa foi a Letícia, ela não está mais online, mas deixou o beacon comigo pra poder mostrar no vídeo. Por enquanto, não vale a pena a gente usar beacon, né? Porque... Opa, ainda tem uns foguetes aqui, calma aí. Se tem foguetes é pra gastar, né? Ops, não, pera. Não, você é burro, cara, que loucura. Eu perdi um lançador, mas a piada eu não perco. Se bem que lançador não é problema, né? Porque agora a gente tem uma farm de slime. Que além de dar gosma de slime... É... Ela também dá lançador? Ué, como assim? Tá chovendo... Nossa, tá chovendo VIP, tá chovendo slime. Vem, que viagem é essa, véi? Tá onde vem da miséria, porra? Tá chovendo tudo, cê é louco. Mas sabe o que é legal dessa farm de slime? É uma farm pra vagabundo, você só fica aqui no chão coletando os drops. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, véi. Não trabalho mais não, eu sinto... Mas sabe o que é uma boa? Porque o slime tem pouca vida, então ele morre de queda. Opa, achei um lançador aqui, que sorte. GG. O que eu perdi acaba de ser recuperado. Mas como eu tava falando, isso aqui é uma sacada boa. Porque ele sempre tá matando o último da pilha, né? Então tá aplicando o drop bônus. E já que não tem pilhagem no servidor, então tipo... Tô pouco me importando se eu vou matar na espada ou ele vai morrer de queda. E eu já juntei o money de toda a facção. Estamos com um milhão na minha conta. Eu tô quase pegando a tag magnata. Falta só 25 mil aqui pra mim passar ele. E chega a ser vergonhoso. Até agora eu não peguei money top no meu próprio servidor. Então bora formar aqui rapidinho pra conseguir money. Olha, compactando. Eu consegui 5 packs de bloco, quase. E mais um lançador pra conta. E bora vender tudo pra virar money top. Ah, tá me zoando que faltou um pouco. Aí GG, mandaram o money. Agora sim, acho que vai demorar um pouquinho pra atualizar. E relaxa aí que eu não menti pra eles. Eu vou comprar slime sim. Só que depois que atualizar, né? Tem que tirar aquela print pro Twitter. Só pra bater aquela inveja nos carinha aí. E eles começarem a me chamar de abuser. Eu tô voando, eu tô voando. Eu consigo voar. Brincadeira, galera. Agora todos os VIPs aqui no servidor conseguem voar. Desde que estejam no seu território, é claro. O comando é esse aqui, barra voar. Eu desativei, afunda. Quer dizer, eu caio. Mas se eu digitar aqui, barra voar, eu consigo voar. E não só eu com essa capinha bonitona. Mas até o menor VIP. Aqui, ó. Tem o comando barra voar agora. Deu uma mudadinha. Desde que não esteja em PVP, é claro. E se você estiver voando. E a sua base entrar em ataque. Simplesmente você vai cair. Então não é um bagulho muito OP. Mas funciona. Dá pra você construir tua base voando. No caso, aqui tá tudo vazio, né? Porque a gente não fez nada ainda. E a base é subterrânea. No caso, a base tá aqui ainda. O cara já descobriu o comando. Tá voando também. Mas em breve a gente tem que mudar essa base aqui. Tá muito pequena, muito simples. A farm de slime. Tá começando a ficar boa. Mas podia ficar melhor. Deixa eu ver aqui, né? Se eu já virei, mano. Top. GG. Passei o cara aqui. Já tô top 1. Agora eu posso ir lá na VIP. E gastar tudinho em spawner. E ainda sobrou um pouco de money. Que eu vou gastar em endstone. Vocês já vão ver porquê. Tipo assim, essa farm aqui tá boazinha. Só que dava pra deixar melhor. Ela não tá muito segura. Uma explosão aqui leva a todos esses spawner. Então o que eu vou fazer? Deixar eles mais afastados. E botar uma proteção de endstone. Ae. Ae. Prontinho. E olha só o tanto de slime que rendeu. Só enquanto eu construía. Inclusive mais um lançador. Eu acho que eu tô com sorte, cara. Eu tô com um cash ali. Vamos aproveitar então e comprar a caixa. Só que antes de comprar a caixa. Eu quero comprar um barra baú. Que aí o que sobrar. Eu posso gastar tudo em caixa. Que no caso seria o que? Duas dessa. Ou uma dessa. E uma dessa. Agora é aquele momento dúvida cruel. Uma ova depois. Ah, quer saber? Eu vou comprar duas dessa da abóbora. Então. Enquanto eu vou abrindo. Já vai caindo mais slime aqui. Pra mim pegar os itens. Olha lá. A galera já mandou GG. Então é porque eu ganhei o item bom. Não acredito. Super Creeper. GG. Esse aqui é dos bons. Inclusive a gente mudou eles na caixa. Além de adicionar o barra fly. A gente mexeu nas caixas. Arrumou vários bugs pequenininhos. Sempre melhorando o servidor. E essa caixa eu não fechei. Ganhei uma picareta. E a gente grava a farm. Abre caixa. Tudo ao mesmo tempo. Cê é o bicho é o mínimo hein doido. Agora sim a farm de slime. Tá começando a ficar boa. Só tem uma desvantagem né. Que você não pega XP. Porque não é você que tá matando o slime. Mas mesmo assim. Eu acho que tá valendo a pena. Já tô com quase um inventário de drop. E eu quis fazer essa proteção extra. Porque os caras já tentou invadir a gente. Quer ver aqui na minha home em cima. Foi aqui desse lado que eu tampei. Os caras fez o maior rombo. A gente não perdeu nada. Só os caras que gastou a TNT à toa. Mas passaram todas as pedras na diagonal. Ainda bem que eu tinha feito aquela proteção de bedrock. No último episódio. E aqui é o que sobrou do canhão deles. Mas eu vou voltar ali. Porque já deve ter mais slime aqui. E acho que com os slimes que nasceu. Enquanto eu tava ali fora. Já vai completar um inventário. Opa. Aqui. Ui. Quase. Faltou um pack. Vai. Você. Peguei mais um pouquinho. Deixa eu calcular quanto que tá rendendo. Tem uma bolinha. Quando cair um slime. Vamos ver pra quanto que foi. Olha. Tá rendendo 21 por vez. Tá bacana já. E completei. Beleza. Agora eu não vou nem craftar. Vou vender direto aqui em cima né. Porque tanto faz. E antes que eu me esqueça. Deixa eu pegar aqui o kit diário. Não sei se vale a pena guardar um P4 em quebravo 3 de malha né. Mas como eu comprei um baú e tem espaço de sobra. Então não é problema. E tipo assim. Tá chatinha essa farm agora. Porque você tem que ficar andando de um lado e outro. Pra ficar coletando. Seria legal um sistema FK. A primeira coisa que alguém ia pensar. É fazer uma correnteza com água. Só que se você analisar. O slime não vai morrer né. Se ele cair na água. É verdade. Outra opção. Botar um golem pra ficar matando eles. Isso não é muito viável né. Porque só o golem vai custar 2 milhões. Então já risca da lista. Acho que o melhor a se fazer. É esperar a gente juntar mais spawner. Aí a gente pode tampar aqui em volta. E deixar só o meio pra eles nascer. Aí a gente vai ficar aqui. Vai cair tudo pertinho de nós. Ou talvez bem na minha cabeça. Dê pra ficar até FK pegando. Mas isso ainda demora. Porque tem pouco spawner. Se tampar aqui em volta. Agora vai nascer muito pouco. Então por enquanto não vale a pena. E já consegui aqui mais um inventário. Vendo de tudo aqui. Mais 11.500 pra conta. Já tô com money pra mais meio slime. Agora é só continuar farmando. E entupir aquela farm de slime. Pra ela ficar muito OP. E antes de finalizar esse vídeo. Eu queria mostrar pra vocês uma surpresa. Muito da hora. Olha só o que eu achei cara. Tem uma casinha dentro da abóbora. Um local bem bonitinho. Pra gente tirar aquela print. E olha só quem que tá ali atrás de mim. Volt-E-Fur-Tay. Eu entendi a referência. Esses steps tão muito zoeiro. Mas galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Conta com o seu like. Muito obrigado por assistir até o final. E valeu fulanois. Tchau. E valeu fulanois. E valeu fulanois.